Boa noite, tudo bem? O TV O Jornal de hoje está no ar, vamos aos destaques. Conhecimento em Prática, Congresso Internacional de Educação, que começou hoje, tem quase 60 oficinas para mais de 2.200 profissionais de ensino. Atividades estão sendo promovidas na Unifev. Também vamos mostrar como foi a abertura oficial do Congresso, que contou com a participação de Leandro Karnal. E ainda, alerta, o uso de anabolizantes pode levar as pessoas à morte. Vamos mostrar outras graves consequências. O TV O Jornal está no ar. Começou hoje aqui em Votoporango o Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Mais de 2.200 profissionais de ensino estão reunidos para compartilhar experiências e atualizar os conhecimentos. Agora a tarde teve oficinas e que estão sendo promovidas na cidade universitária da Unifev. Agora é a vez deles, acostumados a estar do lado de cá, sentarem aqui e atualizar os conhecimentos. Muito importante, até porque leva a gente para compartilhar com outros profissionais que não trabalham junto com a gente, né? E outras áreas e dentro da sala de aula é algo meio informal. Quando você sai da sala de aula fica informal, até mais abrangente e também mais construtivo dentro do eu mesmo, né? São cerca de 60 oficinas que abordam o tema central do Congresso Internacional de Educação, que é competências socioemocionais e os processos educativos para o século XXI. A partir daí os professores trocam experiências sobre assuntos como gestão, inovação, tecnologias, desenvolvimento infantil, entre outros. E algumas das oficinas estão sendo ministradas por professores da Unifev. Liliane Veronese tem uma proposta diferente aqui na sala, a de levar os educadores para experiências sobre aromas e emoções. Nessa oficina a gente vem trabalhando a parte da aromaterapia, que pode ser utilizada como tratamento mesmo, porque ela atinge um sistema, que é o nosso sistema nervoso, sistema límbico, onde está armazenado as nossas emoções. Então nós conseguimos trabalhar trauma, ansiedade, depressão. Então com esse cotidiano que a gente vive hoje, o objetivo da nossa oficina é cuidar dos professores e que eles também possam levar o cuidado da aromaterapia para os alunos. Já com a professora e psicóloga Raquel, um tema vivenciado no dia a dia pelos educadores, as competências socioemocionais interpessoais e a autoavaliação do educador. O professor também precisa aprender e desenvolver uma série de habilidades e gerenciamento de emoções. Muitas vezes o próprio professor tem dificuldades no gerenciamento das emoções. Estresse, cansaço, nervosismo, pode deixá-lo muito irritado, nervoso. E o autocontrole dessas emoções é fundamental para o manejo das relações, não só da sala de aula, mas também interpessoais de modo geral. Conhecimento que tem contribuído e muito na rotina da sala de aula. E ele agrega muito para nós, os educadores, nossos professores, ao nosso conhecimento, ao nosso crescimento profissional. Então, todo ano a gente fica nessa expectativa do congresso, de vir até aqui e cada vez mais a gente melhorar a nossa prática. E com todos esses profissionais muito competentes, essa parceria que traz com a Unifev e tudo que traz, que traz todos esses profissionais, realmente é uma coisa muito válida e muito proveitosa para nós. É isso daí, melhorar sempre mais a qualidade na educação, né? E amanhã a programação continua na cidade universitária. Durante todo o dia, os educadores vão participar de oficinas práticas. A abertura oficial do Congresso Internacional de Educação foi hoje de manhã. As primeiras atividades do congresso foram no Centro de Eventos Valério de Amatei. A cerimônia contou com a participação de autoridades que valorizam iniciativas como essa. E com a palestra de Leandro Karnal. O doutor em História Social participou pela primeira vez do evento e abordou o tema Habilidades Sócio-Emocionais. Sexto ano de realização do CIEMP, Congresso Internacional do Noroeste Paulista. É um imenso prazer receber, na verdade, toda a nossa região. Totalizando aí quase 2.200 pessoas. Divididos em três dias de muito aprendizado, de muita partilha, de muito conhecimento. Eu espero que todos os profissionais saiam daqui regados e preenchidos com mais saberes, com mais estratégias, metodologias para melhorar a sua prática de sala de aula. É isso aí. Agora mudando de assunto, Votuporanga foi qualificada para a certificação do programa Município Verde e Azul 2019. Dentre aí dos 645 municípios participantes, apenas 167 foram pré-qualificados, entre eles Votuporanga. O selo Município Verde e Azul tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. As diretivas avaliadas pelo programa Município Verde e Azul são Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, O Esgoto Tratado e também os Resíduos Sólidos. E ainda nessa área de questão de meio ambiente, a boa notícia é que uma área de lazer deve ser construída no bairro Jardim Bom Clima, que fica aqui na zona leste de Votuporanga. E sobre isso nós vamos falar com a Giovana Silveira. Boa noite, Gi. Quanto deve ser investido na obra? Olá, Wender. Boa noite. Segundo o deputado estadual Carlão Pignatari, existe um projeto muito bonito para aquele lago atrás do Açari. Ele disse ainda para a nossa produção que ele resgatou e investiu mais de um milhão nessa obra. A proposta é criar uma área de lazer para a população daquela região. E o deputado ainda destacou que tem trabalhado bastante em busca de iniciativas que beneficiem a cidade e a nossa região. Eu volto com você, Wender. Muito obrigado, Gi. Uma obra guardada. A gente vai continuar acompanhando, né? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o risco de utilizar os anabolizantes. O problema é muito sério. E ainda tem previsão do tempo? Amanhã tem previsão de 9 graus para algumas cidades da região. Daqui a pouco você vai saber quais são. Até já. Amanhã tem mais ações culturais voltadas para crianças a partir de 7 anos de idade. Então atenção para você levar a criançada que está aí em casa, hein? A primeira oficina vai ser das 8 da manhã ao meio-dia com o tema ligados em animação. Durante as atividades, os participantes vão aprender a utilizar o celular para produzir filmes com a técnica do stop motion. Depois da criação dos roteiros e do storyboard, eles vão confeccionar os personagens em massa de modelar, perdão, para dar vida aí a esses personagens. Fotografando e movimentando quadro a quadro. Já das 2 às 6 da tarde, a oficina luz, câmera, papel e animação é de animação 2D, também conhecida como de recorte. A ideia é fazer um filme de animação stop motion também, quadro a quadro, utilizando papel, revistas e fotos para a confecção de personagens, adereços, planos e cenários. As atividades são gratuitas e vão ser promovidas em parceria com o Ponto Miss, o Museu da Imagem e do Som. Dá vontade da gente participar também, bem legal, né? Vamos ver agora como fica o tempo aqui em Votoporanga. A gente já adianta que esse clima seco vai continuar na nossa região. Hoje a umidade relativa do ar chegou a 29%, bem baixa e foi agora há pouco, por volta das 6 horas da tarde. Então vale o alerta para hidratar bastante o corpo, tá bom? Nesse momento, de acordo com o portal Climatempo, faz 17 graus em Votoporanga. Amanhã não vai chover, como a gente já adiantou, e as temperaturas vão de 10 a 25 graus. Mais um dia de manhã fria, né? Hoje fez bastante frio nas primeiras horas do dia. Em Santa Fé do Sul, a mínima vai ser de 12 e a máxima de 25. E olha só em Magda. Magda faz a gente lembrar um fim de semana desses que a gente teve, né? A mínima por lá deve ser de 9 graus amanhã e a máxima vai chegar a 22, a cidade com as temperaturas mais baixas nesta quinta-feira. Isso de acordo com o portal Climatempo. E atenção, pais, as aulas nas creches de Votoporanga voltam na semana que vem já, hein? Os alunos matriculados em 17 CEMEIs e também no EMEI vão retornar às aulas na quarta-feira, dia 27. Já os alunos dos centros municipais de educação voltam só no dia 29. Agora vamos falar de um assunto sério. É que o uso de anabolizantes na busca pelo corpo perfeito causa muitos problemas, né? A reportagem que nós vamos assistir agora vai mostrar quais são essas graves consequências causadas por essa prática. Não é de hoje que homens e mulheres buscam o corpo perfeito nas academias. A atividade física é benéfica, sim, desde que seja feita de forma adequada. Para obter resultados rápidos e a falsa impressão de que está tudo bem, muitos acabam usando substâncias que são extremamente perigosas, como é o caso dos anabolizantes, que têm venda proibida no Brasil. O uso desses produtos podem até levar à morte. O anabolizante é uma substância prejudicial ao nosso organismo, né? E uma das coisas pode levar ao desenvolvimento de um câncer e com certeza levar à morte. A boa notícia é que hoje em dia, com acesso fácil às informações pela internet, por exemplo, a maioria das pessoas que realizam atividades físicas, seja em academias ao ar livre ou em academias fechadas como essa, optam pela saúde de forma saudável e não utilizam substâncias químicas que podem fazer mal à saúde, como por exemplo, os anabolizantes. Hoje as pessoas estão mais informadas de todos os assuntos, né? E o uso de anabolizante, com certeza as pessoas já têm uma noção maior do prejuízo que é isso pro nosso organismo. Muitas vezes confundidos com anabolizantes, os chamados suplementos alimentares podem ajudar os atletas, desde consumidos, de forma correta e com acompanhamento de um profissional. Eles ajudam na reposição de sais minerais e vitaminas. A suplementação são diversos fatores diferentes, de acordo com o perfil do cliente, do atleta, do usuário. Temos suplementos para ganho de massa muscular, para maratonistas, para nadadores, enfim, são diversas as possibilidades do uso de proteínas e suplementos, no caso. Apesar da busca por um corpo esteticamente bonito, perfeito, a estética pode trazer riscos fisiológicos. Como para tudo na vida, até para ter um corpo perto dos padrões, aceitáveis, é preciso ter bom senso. Na verdade, as consequências do uso inadequado dos anabolizantes, elas muitas vezes são irreversíveis. Graves, irreversíveis, podemos levar até a morte. Então, só deve ser usado com prescrição médica. A especialista dá algumas dicas importantes para termos um corpo bacana, sem se esquecer da saúde. A dica vale para a vida toda. É uma alimentação saudável e equilibrada, uma atividade física bem orientada, com profissionais que sabem o que estão fazendo e uma cabeça, uma mente sã, que é o que importa. É possível, então, através da estética, ter sim um corpo bonito, saudável? Com certeza, essa é a finalidade. Um corpo bonito, nos padrões e com saúde, que é o mais importante. É isso daí, a gente tem que estar sempre bem com a gente mesmo, não adianta fazer loucura para buscar o corpo perfeito. E para rever as nossas reportagens, você pode ir na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.bradio e TV Unifev. Amanhã a gente se encontra às sete da noite. Até lá! A gente se encontra às sete da noite. A gente se encontra às sete da noite.